Cabeça pra cima Isso aí, pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima Que quer ver você sempre assim, de cabeça pra cima Desfrutando da vida plena e abundante que o Senhor tem preparado pra cada um de nós Por isso que aqui nós discutimos temas relevantes pra você Que informam, que orientam, que edificam a nossa vida E que podem efetivamente nos abençoar Nosso registro diário que não pode faltar É de agradecimento sempre a você Querido telespectador que nos acompanha, que nos dá feedback Que nos alimenta, garantindo que nós possamos estar aí sempre cumprindo a nossa missão De levar o amor de Jesus até você, de abençoar a sua vida E o nosso agradecimento também a você, querido semeador de Boas Novas Que tem orado pela Boas Novas, que entende que sozinhos nós não conseguimos cumprir O desafio de levar as Boas Novas de Cristo a todo mundo E você participa dessa missão, você ora, você contribui pela Boas Novas Muitíssimo obrigada Nossa oração também por você a cada dia É que o Senhor possa estar aí presente na tua vida Te cobrindo de graça, de misericórdia Atendendo os desejos do teu coração E mantendo acesa a chama missionária De cumprir o ídio de Jesus Que Deus abençoe cada um de vocês Muitíssimo obrigada pela audiência Aqui no Cabeça Pra Cima Isso é sempre motivo de muita alegria Pra todos nós Hoje no Cabeça Pra Cima nós vamos falar sobre o Brasil Falar sobre o 7 de setembro Dia em que foi declarada a independência do Brasil Em 1822, portanto Há menos de dois séculos O Brasil Que por si só É um gigante Um gigante pela própria natureza E que hoje vive momentos bastante difíceis Bastante complicados Política e economicamente Por isso mesmo É um excelente momento Pra nós conversarmos E refletirmos sobre o nosso país Onde estamos? Pra onde vamos? Quais são as nossas perspectivas? É possível ainda sonharmos Com o milagre do crescimento aqui no Brasil? E faz sentido Nós novamente dizermos Independência ou morte? É isso que vamos conversar No programa de hoje Começamos com o nosso informativo E já já apresento pra vocês Os nossos convidados Que vão nos ajudar Nessa reflexão A independência do Brasil É um dos fatos históricos Mais importantes do nosso país Pois marca o fim do domínio português E a conquista Da autonomia política Tom Pedro Vinha sofrendo Forte pressão Das cortes portuguesas Para retornar para Portugal A metrópole percebia Que estava perdendo aos poucos O controle político do Brasil A presença dele no país Atrapalhava os interesses portugueses Porém O príncipe regente Também sofreria Pressões da elite brasileira Que estava ávida Pela independência Foi neste momento Que Dom Pedro Proclamou a independência do Brasil Com o famoso grito Independência ou morte O fato histórico Ficou conhecido nacionalmente Como o grito do Ipiranga Pois é né 1822 O momento em que Dom Pedro Ele vai lá E declara o Brasil Independente de Portugal Mas Como somos hoje Será que o Brasil Continua um país independente? Podemos afirmar? Onde estamos hoje No nosso país E pra onde vamos? Quais são as nossas perspectivas? Vamos conversar Sobre o Brasil de hoje Nesse tempo de 7 de setembro Conosco Pra falar sobre essas questões Recebo aqui no estúdio Paulo César Ribeiro Ele que é historiador Também mestre Em história do Brasil Professor universitário E pesquisador Do Museu da República Do Rio de Janeiro Muitíssimo obrigada Por estar aqui com a gente Hoje Prazer é todo meu Isso aí né Falar sobre o 7 de setembro Mas também 7 de setembro Hoje né Hoje nessa data Do Brasil independente Como estamos Temos que nos preocupar? É sim Agora Temos que discutir Conversar O que é independência O que é dependência O que é democracia Porque Como já dizia O José Bertil de Souza Betinho De saudosa memória Democracia Precisa ter igualdade Liberdade Participação Solidariedade Que é uma coisa Muito importante E tolerância Em relação A quem pensa diferente Então Pra gente ter realmente Democracia E ter uma melhor Distribuição da renda Das oportunidades É Precisa trabalhar muito ainda Nós estamos ainda Engatinhando Bacana Vamos entender melhor Essa história né Um pouquinho mais Também conosco Recebo aqui no estúdio Bernardo Santoro Ele que é professor De Direito e Economia Da UFRJ E é também Diretor Executivo Do Instituto Liberal Muitíssimo obrigada Por ter com a gente Eu que agradeço É Sempre instigante né A gente falar De economia do Brasil No Brasil Nesse momento Falar sobre O nosso momento Político É verdade O nosso momento Econômico Não é bom Isso Não é preciso Ser um professor De Economia Para declarar O nosso momento Político É pior ainda Mas eu sempre Gosto de pensar O seguinte Que no momento Das crises Surgem as melhores Oportunidades E a partir daí A gente precisa Realmente estudar Quais são os motivos Dessa crise Por que Que elas aconteceram As crises Aconteceram E quais são As perspectivas Para que nós Possamos Superar Esses motivos E a partir daí E crescer Com real Sustentabilidade Coisa que não Aconteceu Durante os últimos 10, 15 anos E que acabou Gerando o problema Que nós vemos hoje Então vamos pensar Um pouquinho hoje Sobre como nós Podemos fazer Esse crescimento Realmente sustentável A partir de bons Parâmetros Tanto éticos Quanto econômicos Quanto de instituições Eu tenho aqui Uma frase Que é do Laurentino Gomes Eu queria que vocês Pudessem Dar opinião Sobre ela Ele diz o seguinte O Brasil de hoje Deve sua existência A capacidade De vencer Obstáculos Que pareciam Insuperáveis Em 1822 E aí Hoje parece Que a gente Também está Assim diante De uma pedreira Bem Professor Já que a gente Está falando de história Quer começar Não Eu posso falar Você Celeste Disse Dependência Ou melhor dizendo Independência Ou morte A gente falaria Isso hoje Sugerindo que É impossível Viver independente Quando os portugueses Aqui chegaram E antes deles Os espanhóis Na América Se criou Uma nova civilização Uma civilização Constituída De povos Europeus Povos africanos E provos Aqui da América Então E Fomos integrados De uma economia Que se internacionalizou A globalização Se a gente quiser pensar bem Não é um Novidade nenhuma Não é novidade nenhuma Quer dizer O Brasil Ou melhor dizendo Estas terras Foram exploradas Por um processo Terrível De colonização Que com base No latifúndio Nas grandes extensões De terra Com base No trabalho escravo Eles trouxeram Milhões e milhões De irmãos africanos Para cá Embora fossem cristãos Não acreditavam Não acreditavam Que estivessem cometendo Nenhum pecado Era tudo naturalizado E A custa de muito Sofrimento Muita dor Não se conseguiu Fazer grandes acumulações De riqueza E esses problemas Não foram solucionados Em 1822 Em 1822 Como bem disse A introdução do programa Houve uma emancipação Política Em relação ao Portugal Só que Portugal Já era dependente Da Inglaterra Que já tinha feito A sua revolução industrial Então o nosso processo É de alteração Do estatuto político Nos tornamos Um Estado nacional Independente Autônomo Mas já sofrendo Inclusive As influências Dos irmãos do norte Dos Estados Unidos Da América do Norte Que em 1823 No ano seguinte Já proclamou A doutrina Monroy América para os americanos Talvez no sentido De proteger Os países As jovens nações Que se tornaram Independentes da Espanha E o Brasil Mas também Com uma influência Cada vez maior Que se estendeu Ao longo do século XIX E depois ao longo Do século XX A gente está falando aí Quer dizer Independência do Brasil 1822 De fato Menos de dois séculos De independência Dois séculos É muito ou pouco tempo Para um país Efetivamente Se estabelecer Se tornar Forte Economicamente Isso é uma questão Mais interna Ou externa Eu diria Que ela é uma Questão Interna Que passa Pela questão externa Quando a gente fala E o professor Foi muito feliz nisso Em mudança De status político Nós passamos A ter soberania Que é essa ideia Jurídica De que um Estado Ele se autodetermina E o povo Por trás dele Na verdade Se autodetermina Então isso foi Efetivamente Conseguido em 1822 Embora Através de um modelo Que deve ser discutido Se ele foi o melhor modelo Ou não Mas pelo menos Isso é bastante visível Do ponto de vista Estrutural E institucional Ao longo de toda A monarquia brasileira Até 1889 O Brasil Ele se tornou Realmente Ele era realmente Mais independente E menos avesso A certas influências Que se agravaram Para bem Ou para mal Não vou entrar Nesse mérito Nesse momento Com a proclamação Da república E aí até mesmo A bandeira brasileira A primeira bandeira Da brasileira Era uma bandeira Parecida com a bandeira Americana Só mudando as cores E o nome do país Que saiu de 1889 Era Estados Unidos Do Brasil Então ali sim A gente via Uma força Da influência americana Muito grande Coisa que não se viu Tanto na minha visão Em 1822 A gente ainda era Muito atrelado A questão inglesa E portuguesa Então E eu não vejo Essa questão De influência De uma maneira negativa Não importa o lado O importante não é A gente pensar Quem nos influenciou Mas de que maneira Eles nos influenciaram No momento em que Nós pegamos A ideia de democracia Americana Que foi realmente Onde houve o condão A explosão De uma dessa Democracia moderna Nós acabamos Pegando uma boa Um bom exemplo Vamos dizer assim Na Inglaterra A questão da revolução Industrial Que efetivamente Tirou milhões de pessoas Da miséria Então você tem Quebra o feudalismo Que era uma situação Muito pior E eu gosto Sempre de falar Em termos relativos Porque a situação Da Inglaterra Em 1850 Era boa Não se comparada A 2000 Mas é uma questão De progresso Em relação a Inglaterra De 1600 Onde as pessoas Não tinham acesso A praticamente Nenhum tipo De bem e serviço Então nós pegamos Também uma visão De ideia De revolução industrial Que é muito Aplicada a partir Do segundo reinado Principalmente Com o Barão de Mauá E também Outras influências Influências positivas Do ponto de vista Cultural de Portugal Influências negativas Também A questão da escravidão Foi uma lástima E há bom tempo Também foi Não há tão bom tempo Assim Mas em tempo Foi revogado Isso é um atraso Não só ético Mas econômico Também O trabalho livre É até melhor Para a economia Do que o trabalho escravo Há um aumento A produtividade E é esse basicamente O tema que eu vou Martelar muito Ao longo dessa Nossa conversa de hoje A questão da Produtividade nacional O grande problema Hoje do Brasil É a total ausência De produtividade De aumento De produtividade Nós estamos Indo para trás E aí a pergunta Para resumir Foi 200 anos É muito tempo? Não Com 20 anos Você consegue fazer Talvez até 10 Você consegue fazer Uma revolução Em um país Uma revolução Positiva Ou melhor Uma super evolução Em que você Realmente Possa mudar Instituições Para garantir Instituições Sólidas Que aumentem A produtividade Que aumentem A troca Econômica Que garantam Um mínimo De subsistência Para os seus cidadãos Isso tudo Isso tudo pode ser Feito De maneira Em tempo Muito curto Se houver Vontade Política E visão E visão De quais Que aumenta Aqui no nosso momento Do crescimento Do crescimento Acontecendo Ainda Aqui no Brasil Somos um país Maduro Democraticamente Falando Essa história Do eles e nós Até onde vai Até onde ajuda E até onde atrapalha Tá bom? Logo depois do intervalo Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim